Salve rapaziada Boa boa pra nós Voltamos em mais um vídeo Diretamente de Interlagos Eventão da hora Do racha de Interlagos Eita doido Você tá doido Vai andar contra o Boris Vou deixar Tá doido Beleza Brincadeira não Vai passar essa rodada E aí depois Os 32 melhores Pro mata-mata Já já Bora Pode ligar o celular Câmera lenta E vamos que vamos Volta um pouquinho Deu demais Agora é a hora Esse é o oficial Estamos ao vivo Passa ao vivo Passa ao vivo Seita doido Voltamos daqui a pouco rapaziada Vamos ver o golzinho aqui Golzinho com frente de Passat Gol sac Seta doido Vamos filmar o chevetinho Vamos subir sozinho Depois é que vamos gol Olha que cor bonita Zero três Pré-steiga Vamos ver o golzinho Vamos ver o golzinho Para quem acompanha Para quem acompanha A gente de uns guia Sabe que esse carro Foi acertado lá na oficina Lá no dinamômetro Já tem vários vídeos Desse carro aqui Vários vídeos É um Passat Vamos filmar Boleto Se liga Passatinho chique Não tinha visto esse Passat não Vai se muda aí É isso aí É isso aí É isso aí E foi o Passatinho Vai, deu um rodacinho Você tá doido rapaziada Voltamos no próximo vídeo É nóis Tchau 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 Tchau